Queria dizer que a operação Lava Jato está acontecendo neste momento em vários estados brasileiros e poderá haver complicações para a presidente Dilma Rousseff. O jornal Estado de São Paulo já divulgou e o site O Antagonista também divulga e essa divulgação ainda é muito tímida na empresa brasileira mas a divulgação traz uma relação interessante do dinheiro da Lava Jato, do dinheiro da Odebrecht nas contas de campanha da presidente Dilma Rousseff. É que fazendo investigações no aparelho celular do Marcelo Odebrecht que está preso, ele é o presidente da Odebrecht, está preso há quatro meses fazendo investigações no aparelho celular dele a Polícia Federal encontrou uma manifestação de que a conta na Suíça que é muito arriscado vou ler exatamente o que está escrito no site a dizer do risco contra a Suíça chegar na campanha dela quer dizer, é uma mensagem do Marcelo Odebrecht que alerta um outro diretor da Odebrecht para que faça chegar ao governo dizer do risco da conta Suíça aparecer na campanha dela e aí tem um codinome lá de Feira e qual que é a investigação de Feira? A investigação de Feira é para ver se esse dinheiro que aportou da Odebrecht na Suíça numa conta que é conhecida como Feira na verdade trata-se de João Santana que é baiano de Feira de Santana e foi o marqueteiro da presidente Dilma na campanha eleitoral bem, essa é a análise que está fazendo o Estadão que fez o site oantagonista.com e que vai virar notícia daqui a pouco de forma muito forte na imprensa brasileira o próprio João Santana e isso a imprensa já divulgou fez uma petição ao juiz Sérgio Moro para informar o que é que tem sobre ele na operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro informou que não vai informar que por enquanto as investigações são sigilosas e ele não vai abrir realmente os dados da investigação para ninguém exatamente pelo risco de que existe das pessoas alterarem todos esses dados sabendo de tudo aquilo que está sendo investigado na Lava Jato é a primeira vez que acontece na imprensa brasileira uma manifestação assim cabal clara de recursos destinados a presidente Dilma Rousseff através do seu marqueteiro João Santana mas tudo ainda feito de forma muito tímida pelo jornalismo brasileiro que toma todos os cuidados evidentemente porque afinal de contas se trata da presidente da república esse é o assunto nacional que a gente queria comentar com os senhores mas eu quero comentar também que o juiz Luiz Aparecido Bortolucci e na minha opinião acertadamente não referendou não apoiou não validou o termo de ajustamento de conduta feito entre a JBS Friboi entre a JBS Friboi e os promotores públicos através do Conselho de Investigação do Governo do Estado que detectou que a JBS Friboi fraudou a Secretaria de Fazenda nos anos de dois mil e onze dois mil e doze dois mil e treze dois mil e quatorze e dois mil e quinze ainda está sendo apurado o promotor Clóvis do Ministério Público defende que o TAC o termo de ajustamento de conduta seja validado porque com isso será possível punir de forma mais exemplar Silvão Barbosa Marcel Decucci Pedro Nadaf e outras autoridades públicas que participaram de tudo isso o ex-secretário Edmilson da Fazenda etc ocorre que nesse termo de ajustamento de conduta pasmem pasmem nesse termo de ajustamento de conduta a JBS Friboi continua gozando de incentivos fiscais que beleza é uma empresa que fraudou trezentos e setenta e quatro milhões a Secretaria de Fazenda que só devolveu o dinheiro que não era dela que era do Estado porque foi flagrada na prática do crime vai continuar recebendo incentivos fiscais do Estado pra quê? pra fechar plantas frigoríficas em Mato Grosso? vamos ser sinceros a JBS Friboi ela tá comprando frigoríficos em Mato Grosso pra fechar pra garantir um monopólio pra só ela comandar a questão da carne no Estado nesse sentido vai ser de muita mas muita utilidade a iniciativa do deputado Nininho que quer fazer a CPI da carne deputado Nininho pegue a melhor assessoria do Brasil pra fazer essa CPI da carne vamos investigar pra valer o senhor tá mexendo em algo grande num vespeiro enorme mas é preciso ter coragem para moralizar toda essa situação no Estado de Mato Grosso o juiz aparecido Bortolucci não concordou com o TAC provavelmente porque não concorda que continue sendo premiada a JBS Friboi fraudou mais de 300 milhões então toma-lhe prêmio não é assim e ninguém aceita isso